Tô com saudade de você Eu arrepio o frio que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca o gosto de um beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido As juras de amor ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca o gosto de um beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, o amor pode acontecer